Oi meus amores, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é mais um vídeo em parceria com a nossa papelaria Grafitel E dessa vez ela me enviou alguns lançamentos bombásticos pra estar mostrando pra vocês em primeira mão, hein? E caso você queira adquirir alguns, ou na verdade todos esses produtos, é só você entrar em contato com eles pelo Instagram Porque é por conta dessa pandemia, né, do coronavírus, a loja ela parou de funcionar Porém você pode estar fazendo seu pedido pelo serviço delivery, né, entrando em contato pelo direct, whatsapp ou ligando Bom, todas as informações vão estar na descrição desse vídeo e já aproveita pra seguir eles aqui no Instagram Que é GrafitelGT e aproveita pra me seguir também que é arrobaGiovanaTelGT Mas então, vamos começar esse vídeo? Vem com a Gigi Então agora, meus amores, eu vou começar higienizando as minhas mãos usando o álcool em gel A gente sabe que isso não substitui uma boa lavagem, mas ajuda bastante, né? Então, cuidem-se Pronto, e agora eu vou mostrar pra vocês as estrelas principais desse vídeo Que é os estojos, porque esse vídeo eu amo, você ama, todo mundo ama, que é organizando o estojo Bom, eu fiz uma enquete pra vocês decidirem lá no meu Instagram Qual estojo eu deveria organizar com vocês nesse vídeo, porque eu tava muito em dúvida Então, esses são os estojos, todos são da Cestine Esse daqui é do Paul Frank Aí ele tem esse chaveirinho aqui E ele é todo metalizado dourado Essa daqui é a primeira parte onde tem dois elásticos maiores E aqui tem outros elásticos Aqui também E atrás, que tem mais dois E essa daqui é a parte baú do estojo Mas o diferencial dela, porque ela tem outro estojo aqui dentro Pra você poder se organizar melhor E esse daqui Ele é quase igual Porém, ele tem algumas diferenças Que a primeira É que ao invés dos elásticos maiores serem aqui atrás Eles são na parte baú E o estojo também dele é maior Mas enfim, eu sei que vocês estão muito ansiosos pra saberem Qual foi o escolhido da vez E ele foi O estojo verde água Mas ficou muito empatado entre o Paul Frank e o verde água Mas por pouquíssimos votos ele ganhou Então enfim, agora vamos começar a organizar esse estojo Que eu tô muito ansiosa Então eu vou começar aqui abrindo Então vamos lá, né Nessa primeira parte Onde tem esses dois elásticos maiores Você pode estar muito bem colocando uma tesoura aqui Porém, eu vou estar colocando essas canetas aqui Em tom pastel Que gente, sério Amor à primeira vista Representa muito Mesmo Ele é da CIS É a Dulce Color A ponta dela é 05 E elas são canetas esferográficas coloridas Eu fiz aqui meio que um pen test Por isso que eu não vou estar testando agora Porque senão ia demorar muito Então, se eu estiver com a mão um pouquinho suja Ignorem Por favor Então, essa daqui é o pen test delas Sério As canetas são muito macias pra escrever E muito boas mesmo Eu estou completamente apaixonada Amei Então eu vou estar aqui selecionando três cores Essas três Que é a roxa A roxa, a rosa e a verde água Vou deixar azul de fora Olha aqui, gente Deixa eu mostrar aqui a ponta pra vocês Linda Sério, gente Eu estou completamente apaixonada por elas Mesmo E minha mãe ainda nem se fala Já está querendo roubar essas canetas de mim Né, mamis? Com certeza Ai, que coisa mais linda Estou completamente apaixonada Então, agora vamos para mais canetas esferográficas E essas também, gente Me surpreenderam bastante Eu estou completamente encantada Que são essas canetas da CIS A Lollipop A ponta delas é uma ponta agulha 05 Acho que dá pra perceber uma diferença Entre a Lollipop e a Dolce Color, né? E também tem pen test aqui Então vocês vão vendo aí Enquanto eu vou colocando Pra ficar mais rápido E sério Essas canetas são incrivelmente incríveis Como eu sempre falo aqui no canal pra vocês, né? Então eu vou montar meio que uma ordem de cor E essa daqui é uma ordem que eu acho bem bonita E eu gosto bastante Eu gosto de deixar sempre os nomes virados pra cima Então eu tenho meio que um toque com isso, sabe? Pronto Deixa eu botar aqui mais pra trás E ficou assim Aí agora aqui do lado, nesse elástico Eu vou colocar Uma lapiseira Vou colocar essa daqui Da CIS Tecnocis 07 Ficou certinho Olha só Peraí, deixa eu arrumar aqui Pronto E gente, sério Agora vamos Ficou bonito, não foi? Agora vamos para o babado Do babado, menina Sério Que eu tava muito ansiosa Mesmo pra chegar Que são essas Brush pens Pen 68 Da Estabilo Gente Sério Elas são Completamente Perfeitas Perfeição em forma de brush pen Se resume em Estabilo Então elas são assim Ó Tem pen test aqui Então deixa eu vir aqui Peraí Pronto O corpo delas O corpo delas Seguem o mesmo padrão De todas as canetas E eu acho muito legal Porque assim Ela pode ser Ficar em qualquer lugar Ela encaixa fácil Então é muito boa E a ponta Ela é assim Ela parece que faz Lettering só pequenininho Eu não vou falar que É lettering Porque isso daí Gente É o que eu sei fazer Então não me julguem Eu não faço lettering Ainda profissional Mas eu vou aprender E esse é o jeito Que eu gosto também De fazer, sabe? Você achou o que Da ponta dela? Mais dura Eu achei assim Ela não é uma ponta Muito dura Ela não é muito dura Mas também não muito mole Sabe? Vale a pena? Vale, vale muito a pena Por mais que ela seja Um pouquinho mais cara Mas pela qualidade dela Vale super a pena mesmo E eu tô completamente apaixonada Gente, sério De verdade Nossa, já tá ficando Socorro É Pronto, gente Agora vamos abrir Essa parte aqui do estojo Eu vou deixar esse estojo Mais viradinho assim Pro lado Pra eu conseguir organizar melhor aqui E gente, sério Agora eu vou falar pra vocês Outra novidade assim Que eu tava E sério Eu tava muito ansiosa Pra chegar Que é esse kit aqui Das cores novas Da Stabilo Pastel Sério, gente As cores são Incríveis Muito lindas mesmo Eu fiz aqui um pen test Pra vocês terem uma noção E o nome das cores é Cereja Coral Limão E azul Sério Sério Completamente Incríveis E eu estou com Em love Então Tem nesse kit Que vem As quatro cores Tem também As Individuais Que se eu não me engano Era 7,50 Tá na mãe Cada uma Cada uma Eu acho É E também Tem nesse kit Que vem Três tons Das novas Que são os novos É, das novas Que vem os tons pastéis Mais os tons Novos E os novos Sim Que estão aqui no pen test Né, Gi É Aqui estão os dois Agora sim Ele ficou no meio termo Né, Gi Aham E uma coisa Uma coisa assim Que eu achei incrível Dessas novas cores Da Stabilo É que elas não acumulam Tanto assim No final Dá pra perceber Olha só Os pastéis Acumulam Um pouco Só que esses Quase nada Né, gente Olha só O limão Não acumulou Quase Quase nada mesmo Só tem beceira Então eu achei Muito legal Isso mesmo Eu achei interessante Você, mãe Também Então eu vou botar aqui Os marca-textos E eu achei legal Desse estojo Porque assim Quem tem pouco Marca-texto Pode deixar aqui E fica tudo Encaixadinho Sim Então agora Vamos para a próxima parte Que eu vou colocar aqui Colocar Esse Sees Macaroon Que é um corretivo Em fita E tem de várias Outras cores Então eu vou deixar ele aqui Nesse canto Não, nesse Então agora Eu vou pegar Esses postiços Aqui, ó Que são tons pastéis Aí eu vou colocar Eles aqui Pronto Agora Eu vou pegar Esse grampeador Aqui Da Tilibre Então pastel Também Ela gosta de Então pastel Nem amo, né mãe? Nem amo Deixar ele aqui Do lado E vou pegar Também Esse cantinho E vou colocar Aproveitar todos os cantinhos E vou colocar Esse apontador Aqui Com tampinha Da Faber Castel Couve certinho Ficou muito bonito Não foi? Ficou E agora Eu vou colocar Essas borrachas Aqui Que é Uma das Cis Spring E outra Cis Spot Color Linda, né? E uma das borrachas Também Pronto E ficou assim E agora Vamos Para esse cantinho Aqui, ó Vai aproveitar até isso Vai aproveitar até isso, gente Que eu vou colocar Dois lápis Muito lindos Assim, gente São completamente As minhas paixões Que é Esses lápis Da Cis Rainbow Eu nunca vou usar Mas vai ficar aqui De enfeite Né, meninas? E agora Vamos para a parte Do estojo Vou colocar Esse bloquinho Aqui de notas Sweet Macaroon Também Tom pastel Muito lindo E combina Com aquela caneta É verdade Aqui tem Um Ponchiche maior E aqui são Divisórias mesmo Marca página Muito lindos Em cada um deles Tem um Macaroon Pronto Aí eu vou colocar Aqui Essas canetinhas Aqui Bicolores Peraí Da Faber E aqui tem Doze cores Mas como Elas são Ponta dupla Né Tem Vinte e quatro Giovana adora Fazer tito Né, gente Com ela Eu Sério Estou em love Mesmo Acho que tem Aqui o pen test Para mostrar para vocês É Tem duas folhas De pen test Pronto Agora Eu vou aproveitar Esse Postiche aqui Que eu deixei De lado E vou Colocar Alguns Desses Binders Né, no caso Prendedores de papel Que eles são Então pastel Antigamente Eu achava Pra mim era muito Fofinho Né, aquela coisa Mas Eu falava assim Ah, nunca vou usar Né, porque isso aí Não tem muita utilidade Mas hoje em dia Eu percebo Que ele é muito Funcional Mesmo Peraí Que eu quero pegar Esse verde água Ele vai Vim até mim Que eu gostei Bastante Pelo potinho Também, né Gente Aham Que ele imita Muito um baleiro Então Até para deixar Na escrivaninha Então eu vou Colocar aqui Ó Em volta Peraí Deixa eu deixar Deixa eu deixar Essa foi boa Hein, Giovana Deixa eu deixar Olha, já não Mais um do que o outro Um tá com carinha De coração Outro sorridente Outro muito mais sorridente Um piscando E lembrando Que eles são Um, dois, três, quatro, cinco São cinco Cinco cores, né Então eu vou colocar aqui Eles em volta Desse post-it Por quê? Porque assim Ele não fica solto No estojo Entendeu? Então Fica bem melhor Para quando você For procurar Aí eu vou deixar Ele nesse cantinho Aqui, gente Ó Nesse cantinho Aqui Eu vou colocar Ele assim Vou devolver Aqui o amarelinho Deixa eu não Escrevendo Uhum Pronto Olha o que eu esqueci Eu ia esquecendo? Mais uma Uhum Ah, eu vou botar Essa régua aqui, ó Nesse Já tá bagunçando Tudo aí Uhum Tá percebendo Mas aí Deixa ele assim Ó Peraí Bom Eu vou colocar Gente Essa última caneta Que sobrou Lá da frente Como eu já mostrei Para vocês Porque não deu Mas eu vou ver Se consegue Não Não consegue não Então eu vou colocar Aqui Dentro da parte Baú do estojo Caso eu preciso De uma caneta azul Para o meu colo Ficou de matemática Então eu já deixo Ele aqui, ó Que eu tenho Meio que um toque Que eu gosto De tudo em kit Sabe, gente Vou colocar também Essas duas canetas Uma da Uniball De glitter Que sério, gente Eu gosto muito Dela mesmo E a outra Que é essa Unipin brush Então eu deixei aqui, ó Esse estudinho Cabe a coisa, viu, gente? Cabe, cabe Vou colocar Ponta Manobras Acontecendo aqui Essa ponta 07 Para lapiseira Porque Eu não gosto muito De levar lápis Eu prefiro levar Uma lapiseira Ela reserva Aí Eu vou Não, peraí Antes disso Eu vou colocar Essas brush pens Aqui Mais Gente, sério Eu gosto muito Delas Então eu vou Colocar Porque eu não me aguento Eu já tava esquecendo Até Olha só, gente Essas daqui São as cores Eu vou abrir aqui Deixa eu tirar aqui Antes Pronto Tirei E deixei a embalagem Ali do lado Aqui, gente As canetas Então eu vou tirar Essas duas aqui Não, elas ainda vão Ficar aqui no estojo Só pra deixar elas Essas aí que você usa mais No caso Sim Meu Deus Tava muita coisa de É, né? Tocada Pronto Agora eu vou colocar As canetas Que eu já mostrei pra vocês Eu acho que esse estojo Não vai fechar Vai? Ele vai? Comigo ele vai? Aí eu vou colocar também Essa cola aqui Da Faber Sério Ela é meu xaduzinho Acho que eu já gastei duas Na mãe Já É porque A gente tava fazendo trabalhos Não vai fechar Mas vai fechar sim Essa daqui É uma tesoura Da Chilibra Eu vou tentar Colocar ela aqui Já ia esquecendo Não vou colocar mais Ele tombe Então a gente pode colocar Mais uma coisinha, né? Essas borrachas aqui Da Cis Que elas tem Essa escovinha Pra você Na hora que você Apagar Sair o pozinho Você E escovar o pozinho Aí chegou essas coisas Tem essa daqui Que ela é meio que neon, né? Né? E essas novas cores Pastéis Gente, que eu tô Completamente encantadíssima Tô chonada Olha só É rosa Misturada com verde e água Verde e água com roxo Roxo com rosa Então achei bem legal Essa mistura, né mãe? Vamos agora Dar aqui uma mexidinha Né? Pra tudo ficar uniforme Coube tudo E ainda ficou Sobrando muito espacinho Mas se eu quisesse Colocar mais alguma coisa Aqui Mas tá bom, né? Tá bom Né? Não judiar do bichinho Eu não vou colocar Essas brush pens aqui Dual brush Que inclusive, gente Sério Essa foi uma das primeiras Brush pens que eu comprei E eu aconselho Muito mesmo Elas são muito boas Ó, deixa eu tirar aqui Pra mostrar pra vocês Essa é a neon Essa é a dual neon Também tem lá Na grafitel A em tom pastel Que chegou Entendi Eu acho que Todas são Muito lindas Mesmo Tô completamente Cantada por todas Olha O corpo dela é assim Essa é a grandona O corpo dela é assim Maior Porque Essa parte aqui Ela tem uma canetinha E a outra parte É O pincel normal, gente E a ponta dele também Não é nem muito dura Nem muito mole Né Tem algumas brush pens Que tem a ponta molinha Mas não Essa daqui Ela é ideal Ideal mesmo E eu adoro E dura bastante Sim Dura muito Uma dessas que eu comprei Durou Mota em torno Foi? Inclusive Até hoje Tenho Tá lá guardada A bichinha Aposentei Mas enfim, gente Falando em brush pen E lettering Tem também Esse caderno aqui Da CIS Que aqui tem vários exercícios E esse daqui Ele foi criado Por Carol Stefanini Aí aqui tem Explicando o que é cada coisa O Instagram e o YouTube dela Let me brush pen Aí aqui tem Os produtos Da CIS Que eles têm Que aqui, ó A Dual Brush Tem a Metallic Tem a CIS Graph Tem a Dual Tem a CIS Graph normal E aqui eu vou começar Os exercícios E vai indo Até chegar aqui no final Que é Seja Livre Você vai poder criar O que você quiser aqui Aí é como você já tá Crack, né? Inclusive Muito obrigada Grafitel Eu vou usar bastante Pra treinar os meus Lettons Assim eu vou poder trazer Vídeos de Lettons Vim aqui no canal Mas enfim Agora vamos ver Se ele vai fechar Mesmo, né? Porque eu tenho Assim, um pouquinho De dúvida Porque esse doido Tá bem cheinho Mas eu acho que vai Porque ele, né? Nessa parte aqui Ele é mais gordinho Então vamos lá Gente, fechou Peraí Vamos dar mais uma Balançadinha aqui Pra deixar tudo O uniforme Caraca Fechou Mesmo Sem dificuldade Nenhuma, né? Lindo, lindo, lindo Muito Olha só a lateral É, não tá tão Se falar E também não tá pesado É Não tá Ele não tá Então agora eu vou abrir aqui Vou fechar aqui Pra ver como realmente ficou Uhum Pra mostrar pra vocês Como ficou, né? Então eu vou abrir novamente Deixa ele aqui mais pro meio Deixa eu encostar essas coisas Mais pra lá Então nessa primeira parte Como vocês viram Ficou a CIS Dolce Color A05 Aqui tem a CIS Lollipop E uma lapiseira Aqui no cantinho Aqui ficaram As Brush Pens Maravilhosas Da Stabilo E assim, gente Essa primeira parte Assim, eu já tô encantada Principalmente por essas canetas Aqui da CIS Dolce Color Da Brush Pen Da Lollipop Tudo Tô encantada por tudo Viu, Grafitel? Então aqui também Na parte de baú Ficaram o que? Os marca-textos novos Como eu já mostrei pra vocês Uma régua Duas borrachas Um grampeador Lapiseira E corretivo Aí na parte Do estojo Aqui do estojo Ficou assim Como eu já mostrei pra vocês Ótimo Eu também gostei bastante Me surpreendeu É, isso daqui E esse estojo Como eu tava falando pra vocês Ao decorrer Eu acho bem legal Pra quem não tem muito Marca-texto Né? Porque assim você pode deixar Quatro marca-textos aqui Encaixadinhos Todo bonitinho, né mãe? Fica tudo encaixado E fica tudo muito encaixado Então Essa é uma ótima opção Ficou lindo, lindo, lindo Uhum Vou fechar aqui novamente Porque agora eu quero saber Da mamãe O que a gente vai fazer agora? Finalizar o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Assim como eu amei E me surpreendi bastante Com esse estojo Eu achei ele muito lindo E sério É muito sensacional Muito top, né? E se vocês gostaram Já deixa aí o like Porque se vocês curtirem muito esse vídeo Eu vou estar trazendo Organizando outros estojos E vocês também vão estar escolhendo Lá no Instagram, né? E isso é o que é legal E se vocês deixarem também Muitos likes Mas o YouTube vai estar recomendando Os vídeos Sempre quando eu postar Pra vocês E sério Uma coisa que eu vim perceber Agora É que O Sisterflex Que inclusive tem lá na Grafitel E o estojo Combinam super Olha só que lindos Então esperem foto no feed Mas então Não se esquece De dar uma passadinha Lá no Instagram Da Grafitel Que vai estar aparecendo Aqui na tela Porque sempre quando chega novidade Eles estão lá postando E me seguem no meu também Que é Arroba Giovana Tere GT Um super beijo Tchau e até os próximos vídeos Bye Bye E aí E aí E aí